E agora, eu vou cuidar da minha vida, que se eu não cuidar, ninguém cuida. O pessoal tá engajando e fazendo os meus filhos felizes, e filhos felizes, felicidade de mãe, né? Felicidade de mãe é assim, independente de simbolizar a sua felicidade, seu filho tá feliz, tamo com Deus. Então é isso. Ai, vou me permitir ser feliz, que eu tô merecida. Cachorro Mordido, siga-nos nas redes sociais.